Fala, galera! E é hoje, dia de Vasco. O Vasco e o Náutico se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h, em São Januário, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos distintos na competição, enquanto os cariocas tentam se manter no G4, os pernambucanos lutam para deixar a lanterna. O Vasco terá São Januário como trunfo para buscar a vitória nesta sexta e não correr riscos de deixar o G4 da Série B, já que está apenas um ponto à frente do 5º colocado Londrina. O time ainda não perdeu jogando em casa na competição, foram nove vitórias e cinco empates no Rio. Para enfrentar o Náutico, o técnico Jorginho deve manter a escalação que foi a campo contra o Grêmio no domingo, mas mudanças não estão descartadas. Os desfalques são Gabriel Dias e Riquelme, que se recuperam de cirurgias, e o zagueiro Miranda, ainda suspenso pela Comebol. Por outro lado, contará com o retorno do jovem atacante Guinaldo, que estava na seleção sub-20. A provável escalação do Vasco é Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Marlon Gomes, Alex Teixeira e Raniel. Já a transmissão da partida será feita pelo Sport TV e Premiere, com narração de Jader Rocha e comentários de Carlos Eduardo Lino, Grafite e PC Oliveira. Diga nos comentários seu palpite para o jogo de hoje. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!